O problema é mais grave na Amazônia. As chamas se espalham e destroem a floresta. Tempo seco, vento e calor. Esse é o combustível das queimadas. O Brasil é difícil enxergar o Rio Madeira, uma atração turística e principal canal de navegação do estado. A poluição das queimadas também ameaça saúde e encobre toda a cidade. De acordo com o CIPAM, o sistema de proteção da Amazônia, toda essa fumaça não vem só de queimadas ao redor aqui da capital, não. Vem também. Na agricultura, os prejuízos são grandes. Ontem, a cortina de fumaça invadiu estradas e até alterou a cor.